O conduzido foi identificado por Antônio Fernandes. De idade ainda não revelada, o homem foi preso por uma guarnição do esquadrão Águia da PM, que fazia rondas pela área. A gente se encontrava fazendo rondas ali no centro da cidade, como nós tínhamos também a nossa moto da polícia fazendo ronda, Saudado Juniel, Saudado Vale, e ele se encontrava ali nas mediações da Vila Silene. Nós mesmo abordamos esse elemento e com ele foi encontrado essa quantidade de droga, e essa quantidade de craque, esses valores ali. Então, pegamos, conduzimos o mesmo aqui para a delegacia para que fosse averiguar a situação dele. A prisão aconteceu na Vila Silene, um bairro conhecido pela fama de ser um dos mais perigosos da cidade, que só nos dois últimos anos, mais de 50 bocas de fumo foram estouradas pela polícia. Com Antônio Fernandes, a polícia apreendeu craque, maconha, celular, dinheiro e uma moto pop de colaranja, que estava com elemento no momento da abordagem. A polícia acredita que Antônio Fernandes, que é morador da Trisidela, estava na Vila Silene traficando drogas.